Então com vocês, animando a nossa manhã, e nós somos muito grátis, Giovanna, saiba disso, pela sua apresentação. Todos nós da Feira do Produtor ficamos imensamente satisfeitos com a sua apresentação. E a gente roga a Deus para que você possa crescer mais e mais na sua vocação. E vocês continuem ouvindo Giovanna Rocha. Tchau, tchau, gente. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar, é hora de abrir o chão. Nosso amor está indo ao lado abaixo, se deixar virar baixo, meu forão apaga o fio. O que você não olha nos meus olhos, seu beijo não tem o mesmo sabor. Você só vai tomar banho sozinha na hora do jantar, diz que já comeu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo, por isso exige uma explicação. Se sou eu que te incomoda, vai te fazer feliz, fez o que pude. Mas o incomodado é que se mude, você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precisa usar por favor. Talvez você precisa usar por favor. Pra encher o quanto ainda te amo. Talvez você precisa usar por favor.